O dia é frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade me sigue E o pensamento lá em você, e tudo me divide Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade me sigue E o pensamento lá em você, e tudo me divide Longe da felicidade, todas as suas luzes Te desejo como ao ar, mais que tudo És manhã da natureza, das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais do azul com amarelo Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade me incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais do azul com amarelo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Graduar E tudo nascerá mais do azul com amarelo Contendo gato por maravilhoso E tudo nascerá mais do azul com amarelo E tudo nascerá mais do Meus sinais me confundem da cabeça Os pés mais por dentro eu te devoro Meu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove o bando faz brilho No outro plano te devoraria Ao Caetano valeu o mar de cá É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha látia fez o dinossauro Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz foguer Sem saber de ti Jogado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu me sinali confundendo a cabeça Os pés mais por dentro eu te devoro Meu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove o bando faz brilho No outro plano te devoraria Ao Caetano, a Leonardo de Capri É um milagre É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha látia fez o dinossauro Se encontrar em nada fez a minha vida E te deu Que me faz Sem saber de mim Sem saber de ti Jogado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é te ver Pra esperar Esperar Devorar Você Eu quero mesmo é te ver Eu quero mesmo é te ver Pra esperar Esperar Devorar Você Eu quero mesmo é te ver Pra esperar Devorar Você 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 Eu levo o céu Não, não Não Você me desabraceu nessa doação Que me derrubar o seu E você me desabraceu nessa doação Você me desabraceu nessa doação Que me derrubar o seu Será que dá prazer ao meu darão O jovem, por favor, empresta o dragão Mas faça bem, deixa o amor Você disse que não sabe Se não Mas também não tem certeza Que sim Quer saber Quando é assim Já vi do coração Você sabe Que eu só penso em você Você disse que vive Pensando em mim Pode ser Se é assim Você vem e larga Soltar essa louca Perca a paixão Não há como doer Pra decidir Só dizer sim Você é Deus Eu levo a sério Mas você me espassa Você me desabreceu nessa de ouro E me remete ao frio que vem lá do sul Errar Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor Errar São Jorge Por favor me empresta o dragão Entrava muito Mais fácil Aprender Japonesa em praia Do que você disse De se dar ou não Oh bebê Você disse que Mas também não tem certeza que sim Quando é assim Deixa ali no coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você vem e larga Soltar essa louca Perca a paixão Não há como doer Pra decidir Só dizer sim Ou não É que você adora o sul Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desabreceu nessa de ouro E ninguém remete ao frio que vem lá do sul Errar Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge Por favor Me empresta o dragão Aprender Japonesa em praia Do que você disse De se dar ou não Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desabreceu nessa de ouro E me remete ao frio que vem lá do sul E se tem zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge Por favor Me empresta o dragão Mas faço aprender Japonesa em praia Do que você disse E se dá ou não Do que você disse O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, 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 tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, 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 tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo Quero mais que tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo Te amar sem limites Viver uma grande historia Entro em tudo, tudo, tudo Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum E vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim e eu oceano E esqueço que amar É quase uma dor Só sei Viver Se O O O Se O O O O A CIDADE NO BRASIL De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim E eu oceano Que esqueço que amar É quase uma dor Só sei viver E assim Pode ser O que eu vou ser Amém. É o fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez, tudo mudar de vez, onde foi que eu errei, eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz, e o destino não quis viver como raiz de uma flor de lis, e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. Morpou na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida esse cor correu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu, e o meu jardim da vida esse cor correu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Morpou na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida, 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 e o meu jardim da vida. Morpou na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida, 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 e o meu jardim da vida. Morpou na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida, 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 e o meu jardim da vida. Morpou na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida, e o meu jardim da vida, e o meu jardim da vida, e o meu jardim da vida. Morpou na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida, e o meu jardim da vida, e o meu jardim da vida, e o meu jardim da vida. Baimã, baimã Coração, desejo de sina Tudo mais, pura rotina Jás, toca nem seu nome Pra poder voltar de amor Minha princesa, a nuva Da natureza, tudo mais Pura beleza, jás A luz de um grande prazer É irremediável neon Quando o grito do prazer Faço dar o ar É irremediável Lua, estrela, do mar Sai o dom Que sabe um dia Na glúria Vê se pronto Virar na pirar O sonho Até gerar o som Como querer Tentanear O que há de bom Lua, estrela, do mar Sai o dom Sai o dom Sai o dom Que sabe um dia Faço dar o ar Que sabe um dia Que sabe um dia Só né Que sabe um dia Que sabe um dia Se eu toque Se eu toque Tentanear O que há de bom Tudo mais, pura rotina jaz De amor, de princesa, a lua da natureza Tudo mais, pura beleza jaz A luz do grande prazer é irremediável neon Quando o grito do prazer acionar o ar É verão, é verão, é verão Obrigado, Jay Obrigado, Jay Obrigado Teu abenço, show Inesquecível Vocês estiveram Incríveis Obrigado 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 Questo O meu azul, luz do sentimento Nesse imenso, despedido amor Vai além de ser de que for Vai além de onde eu for Do que sou minha dor, minha linha do evadou Mas é doce morrer nesse mar De lembrar e nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra cá Eu daria isso pra mim é de ver Céu de luz Céu de Brasília, traço do arquiteto Gosto tanto dela assim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela assim Essa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu, volto sul, meu azul Luz do sentimento nu Esse imenso, despedido amor Vai além de ser de que for Vai além de onde eu for Do que sou minha dor, minha linha do evadou Mas é doce morrer nesse mar De lembrar e nunca esquecer Se eu tivesse mais aula pra cá Eu daria isso pra mim é de ver De lembrar e nunca esquecer 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 Não né adivou Aplausos 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 E o destino não quis Me ver como raiz De um ator de giz E foi assim que eu fiz Nosso amor na poeira Puleira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Que secou, morreu Do pé que botou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Que secou, morreu Do pé que botou Maria Nem Margarida nasceu Valente em Deus comigo É o fim do nosso amor Feito um ator de giz Eu sempre era a dor de giz Que o meu jardim da vida E 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 foi assim que eu fiz Nosso amor na poeira Puleira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Do pé que botou a linha Nem Margarida nasceu E o meu jante da vida Dessegou, morreu Do pé que botou a linha Nem Margarida nasceu E eu Amém O seu amor É luz Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tino O pé da lar De estrela caindo Bem devagar Que eu é teu Oh, meu amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais desejo O beijo, o beijo seu Muito mais eu vejo Gosto em viver Viver O ser exato O amor não cabe em si O ser encantado O amor é belo assim O seu amor O amor é pelo amor Em paz E fim Música Por ser exato O amor que me deu Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Invade E... E... Música Ai... Quanto querer Cabe meu coração Ai... Me faz sofrer Faz que me mata E se não mata Fere Música Vai... Sem me dizer Na casa da paixão Sai... Quando bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Música Crescei Luar Pra iluminar As trevas Leva as fundas Da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal De um samurai Ai... Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Do, 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 do... Ai, quanto querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Crescei luar Pra iluminar as trevas Fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser um semissal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Dizem que o amor atrai Amém Amém